da segurança. Doutor Roberto, e essa questão da recuperação do aparato policial, que muitas vezes nós vemos notícias e a própria estatística dos processos criminais, há presença também de setores do aparato policial envolvidos. Nós temos aí até um filme recente, Tropa de Elite 2, onde mostra o personagem principal que, aliás, foi meu chefe, ele transforma-se em vítima de um setor da própria polícia corrompida. Você tem uma ideia? A ficção, pelo menos. A ficção, mas também isso acontece, sim. No Rio, essa mancebia é estranha. Agora, a primeira coisa que você precisa dizer, as nossas leis estão completamente defasadas. E, geralmente, quando fala em lei defasada, é aquele negócio, então aumenta a pena. Diminui a imputabilidade. Não é por aí. Nós não temos instrumentos de eficácia e de rapidez de atendimento. Nós, antes, aqui, estávamos conversando, por exemplo, com os delitos eletrônicos que estão comendo todos os bancos e prejudicando as famílias, por exemplo, todos esses negócios de crimes cometidos via internet e tal. Mas a lei não sai. Não sai por uma razão muito simples. Ele nem sabe o que é isso. Nossos legisladores, e eu estou em uma casa, não sabem o que é isso. Se eu apertar cada um, aonde a gente vai pôr a mão como sociedade? Eles não sabem. Eles são artesanais, são pessoas ainda do tempo da Letra 22 e nós estamos com outros instrumentos eletrônicos para isso. E a gente tem que trabalhar nisso. E aí a organização do judiciário. O judiciário tem uma cara de D. João VI, mas não tem jeito. É um monte de processo. Aí você olha a mesa de um juiz. Coitado, ele é uma vítima também. Uma vítima em dois sentidos. Primeiro que a formação dele é horrível, então fica com a cabeça, caixa de fósforo é o maracanã perto. É a cabeça muito pequena. E a segunda, os processos fáceis saem. Agora, os que demandam a ele, estão lá naqueles montes. Isto é, há uma irracionalidade administrativa. A terceira coisa, eu me lembro como era eu, eu gosto de mostrar as minhas falhas. Tem um monte, ainda deve tê-las tantas. E eu estava na Alemanha, e aí eu e me bateram no carro, que aliás não era meu, era lugar, né? Em dois minutos estava lá um guarda com uma Harley Davidson imensa. Ele abriu atrás e tirou a 200, porque teve pela Polaroid, 200 fotografias do carro. E mandou que a gente encostasse. E eu, naquela visão de brasileiro, falei, agora eu preciso ver se onde é que tem Coca-Cola aí para pagar o meu royalty para o imperialismo. E é que isso aqui vai longe, né? Dez minutos depois, chegou o juiz com uma Kombi, algo parecido. E o julgamento durou meia hora, foi acertado. Ali mesmo. Ali mesmo. Agora, aliás, tem uma juíza aqui que tem trabalhado muito nessa popularização e abertura do juízo aqui em Brasília, a Glaucia Falsarelli. Ela já esteve aqui no nosso programa. Pessoa muito interessante. Então, agora que começa a ser algo mais comum aqui. Para mim, naquela época, era um troço assim absolutamente impensável. Isto é, nós estamos com as estruturas para... Segunda coisa é a não comunicação. E aí, onde é que isso bate em vocês? Em nós. Prende o ladrão que tentou entrar na minha casa. A polícia civil, a polícia militar, até o bombeiro, de vez em quando, disputam alucinadamente quem prendeu. Isso diz, tranquilamente, que eles estão desconectados. Eu dei um curso aqui na segurança. Eu fiz uma escola de segurança pública aqui em Brasília. Que, quando terminou o mandato do Cristóvão, eu saí. Em questão de um mês, aquilo virou uma escola de dedos duros, né? De pessoas, porque ela era sofisticadíssima em termos eletrônicos. Você podia falar com o mundo todo, talvez, né? Eu estou entendendo que, pelo seu raciocínio, as estatísticas, quando elas apontam homicídios crescentes, é preciso que se discuta todo esse componente, toda essa conjunção de fatores. É, uma das coisas que você é melhor do que ninguém sabe, que é jornalista, é a corrupção do sistema. Você pode... Se refletem na estatística também. É, pura e simplesmente, o segundo processo, quanto tempo você quiser aqui. Custa. Mas, cada vez que ele vai ser julgado, você joga para o fim. Você pode fazer mil coisas. O senhor já mencionou aí a questão da juventude, né? Mas, a estatística também aponta que quem morre mais é jovem, quem mata mais é jovem. Normalmente, na maioria dos casos, é pobre, morador de periferia e sem passagem anterior pela polícia. E, muitas vezes, naqueles chamados enfrentamentos com a polícia. Ou, às vezes, aquele negócio de tiro perdido, como se o tiro fosse perdido. Então, promotoria também é outra coisa. Ela fica separada. Ela ainda não pegou a dinâmica da vida. O mundo mudou. É um mundo veloz. É um mundo de transformações. Então, a promotoria é interessante, porque ela nunca está presente na hora que as coisas acontecem. Então, parece que o Caminoso trabalha, dizendo, às 8h às 12h, das 14h às 18h. Então, às vezes, é difícil o contato com eles. É difícil o contato do judiciário com eles. Isto é, nossas estruturas estão todas ultrapassadas. E isso não quer dizer que a gente vai fazer grandes investimentos. Isso depende de vontade política. Isso depende de fim de corrupção. 70% resolveria. O resto precisa, realmente, de equipamento. Quer dizer, o próprio aparato de segurança precisa ser passado a limpo. Totalmente a limpo. Você tem uma ideia só? A natureza das compras. Os policiais, a segurança, tem a mania de gadgets. Quer dizer, aquelas coisas. Você puxa a caneta, mas não é só a caneta, ela também fala. Ela também transmite, etc. Aí as compras são deformadas. Você compra coisas que não precisa. E esquece de comprar aquilo que precisa. As indústrias civis não estão preparadas para equipamentos. Para a polícia. Exemplo. Você vai no seu carro. Abre a porta do seu carro. Ele não dá 90 graus da carroceria. Aí você vai ver as estatísticas. Como é que morrem os policiais? É que a porta fica a 60 graus do carro. E no enfrentamento ele sai e empurra aquilo. E como aquilo não está adequado à ação, ele é morto lá. Porque ele leva mais tempo. Mas ninguém quer fazer isso. Há uma série de coisas que ninguém quer fazer porque é muito caro. Não dá uma lucratividade. Então nós temos uma sucessão de esquecimentos na sociedade. Agora, me dá desespero quando falo que a prioridade é a segurança, saúde e habitação. E não vale nada. Saúde é desesperante. É o mesmo problema que nós temos na segurança. A gente morrendo em frente ao hospital. O cara morre na frente do hospital. É assim que você viu as notícias por aí. Então nós estamos em um organismo velho. O Brasil é novo em certas coisas, contemporâneo em certas coisas. E é absolutamente arcaico e quase feudal em outros. Muito bem. Eu queria agradecer a presença do Dr. Roberto Aguiar aqui no programa Cidadania. Estaremos sempre portas abertas aqui para as suas... É uma alegria estar com você. E encontrá-lo. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, por que não? Aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. 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 Tchau.